E já ficou reprovado várias vezes no concurso do TJ de São Paulo por causa do raciocínio lógico? Já pensou até mesmo em desistir de fazer o concurso por causa do RLM? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, somos os fundadores do Matemática pra Passar e do famoso método MPP. Pessoal, qual é a nossa missão? É transformar sonhos em realidade. Anote isso aí, transformar sonhos em realidade. Essa é a missão do Matemática pra Passar, da família MPP. Mudar, né? Transformar a história da sua vida. Levá-los para um outro patamar. Essa é a nossa missão aqui. Resumindo, ajudar o maior número de pessoas possíveis. Nesse nosso Brasilzão. Então, pessoal, agora vamos lá. Energia lá em cima. E tá aqui, ó. Qual é o assunto de hoje? Vamos lá. Qual é o nosso aulão de hoje? Preste atenção aqui, ó. Tudo que você precisa saber para gabaritar RLM com o método MPP. Aulão TJ São Paulo. Pra cima da banquinha Vunesp. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir, ó. Juntos, vou chegar pertinho de você, ó. Conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. E pra mostrar pra vocês que o impossível é possível, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. É o depoimento da Giovana. Eu tô até repetindo esse depoimento, né? Eu coloquei esse depoimento no aulão de raciocínio lógico. Como esse aulão é específico pro TJ, cara, eu repeti esse depoimento. Porque ele é sensacional. E ele tem tudo a ver, né? Com esse aulão. Por quê? Olha o depoimento da Giovana. Vamos lá, pessoal. Olha que depoimento bacana. Vamos lá. Vê se não merece um repeteco. Olá, eu sou eternamente grata ao MPP por ter me ajudado na preparação do concurso do TJ São Paulo. Preste atenção agora, pessoal. Preste atenção. Fiquei em quarto lugar na classificação na minha cidade. Por sinal, uma das que tem a nota de corte mais alta do interior. Ó, o último concurso que teve. As aulas foram imprescindíveis para a obtenção do meu sucesso. Os professores Marcão e Renato são excelentes, muito didáticos, o que faz o cursinho se tornar extremamente leve e descontraído durante a aprendizagem. Sempre tive muita dificuldade em exatas, mas estes dois, ela se tornou algo muito tranquilo de lidar. Sempre indico o MPP aos meus colegas e amigos que estão se preparando para concursos públicos. Vocês são feras demais e excepcionais. Desejo muito sucesso à família MPP. Obrigada por estarem junto comigo nessa conquista. Abraços, Giovana. Giovana, muito obrigada, muito obrigado, perdão, pelo seu depoimento. Com certeza, esse seu depoimento vai incentivar outras pessoas. E, pessoal, esse é o nosso combustível. Essa é a nossa missão. Isso mostra que estamos realmente no caminho certo, que é o caminho da vitória, o caminho do sucesso. E com o método MPP que nós desenvolvemos, o impossível é possível. Legal? Recadinho dado. Energia sempre lá em cima. E vamos dar início ao nosso aulão. Vamos lá, pessoal. Segunda-feira maravilhosa. E vamos que vamos. Olha aí, pessoal, nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vai lá no meu Instagram. Estou precisando de seguidores. E agora, de verdade, bola rolando no Maracanã. Galera já sabe, né? Caneta e papel na mão. E vamos bater de verdade na banquinha Unesp. Para cima deles. Vamos lá, pessoal. Nossa primeira questão. Olha aí. Uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação. Vou para a Colômbia e participarei de um congresso. Pessoal, método MPP. Qual é o bizu para negar o E, a conjunção? Troca, troca, troca o E pelo OU e nega tudo. Escreve aí no bate-papo, pessoal, por favor. Vamos lá. Galera do Face e do YouTube. Qual é a dica, qual é a dica, qual é o macete para negar o E de uma forma rápida e simples. Marcão, já peguei a manha. Troca o E pelo OU e nega tudo. Escreve aí no bate-papo. Troca o E pelo OU e nega tudo. Caneta e papel na mão. Então, pessoal, está aqui. Vou seguir a regrinha. Troca o E pelo OU. Troca o E pelo OU. E nega tudo. Vou para a Colômbia. Como é que vai ficar a negação disso? Não vou para a Colômbia. Participarei de um congresso. Negando. Não participarei de um congresso. Lindão. Agora, opa, olha o inimigo agindo aqui. Volta, rapaz. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. É sem cortes. Vamos lá. Agora, lendo a frase como um todo. Vamos lá. Não vou para a Colômbia. Ou não participarei de um congresso. Olhando aqui as opções. Qual é o nosso gabarito, jogador? Letra E. Não vou para a Colômbia. Ou não participarei do congresso. É isso? Deu um congresso. Sensacional. Primeira questãozinha foi para o saco. E você que está chegando agora, seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. E na descrição do vídeo encontra-se o material da aula. Baixe o material da aula, pessoal. E faça a nossa pesquisa. Agora, todo aulão, para você baixar o material, tem uma pesquisa. Isso é muito importante. Essa pesquisa, você respondendo essa pesquisa aí de uma forma séria, de uma forma correta, isso vai ajudar a gente a te ajudar. Porque fazendo a pesquisa, vamos com certeza melhorar os nossos aulões. Porque a gente vai começar a entender o nosso público. Então, pessoal, é bem rápida a pesquisinha. Faz essa pesquisa aí de uma forma séria. Coloca tudo direitinho lá que realmente você pensa. Porque essas informações vão fazer, com certeza, a gente melhorar aqui os nossos aulões. E claro, baixando o material da aula, além do material, já ia esquecendo. Você automaticamente entra para a nossa lista VIP. Todas as segundas e quintas, você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos. Segunda-feira é dia de estudo dirigido. Olha que lindo. E quinta é dia de resumão MPP. Vai ficar de fora? Então, responde aí essa pesquisa. Baixe o material. E, cara, vamos juntos nessa. Legal? Recado dado. Agora, vamos para a próxima questãozinha. Marcão. Vamos lá. Simbora. Pessoal, tópico certeiro. Né? Negação e equivalência. Prova da Unesp. Sempre cai. Negação e equivalência. E são questões que você não pode errar. Então, vamos lá, pessoal. Olha essa questãozinha aqui. Uma afirmação que seja equivalente à afirmação. Então, se os conselhos foram ouvidos, então, a decisão foi acertada. É equivalência da condicional. O que tem que estar na tua cabeça? Pessoal, vamos lá. Pensa comigo. Falou em equivalência. O que tem que vir já na tua cabeça? O que tem que estar aqui dentro? Que a condicional, que o C, então, que é essa proposição, ela pode se transformar em duas. Então, a ideia é essa. Falou em equivalência. A condicional, o C, então, ela pode se transformar em duas. Essa proposição, ela pode se transformar em duas. Aí, chamamos de equivalência 1. Temos a equivalência 1. E temos aqui a equivalência 2. O que diz a equivalência 1, pessoal? Vou anotar aqui para vocês. É a chamada contrapositiva. Nega tudo. Nega tudo. E inverte. Está aqui, bonitinho para você a regrinha. Nega tudo. E inverte. A segunda frase, a segunda proposição, a segunda regra de equivalência, que chamamos de equivalência 2, é a regrinha do Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. É a regrinha do Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Como a gente não tem bola de cristal, é uma tentativa, correto? Então, tenta a primeira, que é a contrapositiva. Vamos lá. Nega tudo. Negando tudo. Os conselhos foram ouvidos. Negando, vai ficar os conselhos não foram ouvidos. Estou fazendo a primeira. A decisão foi acertada. Negando, vai ficar a decisão não foi acertada. Agora, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, vamos lá. Fazendo aqui a primeira equivalência. Faz um com a gentileza, galera do Face e do YouTube. Coloca aí no bate-papo. Escreve. Você só vai aprender matemática e raciocínio lógico escrevendo. Como é que ficaria a primeira equivalência? Anota aí. Para mim no bate-papo. Como é que ficaria? Quem está atrás vai ficar agora onde? Na frente. Então, ficaria como? Se a decisão não foi acertada, então os conselhos não foram ouvidos. Aí você vai olhar isso aqui nas opções. Tem isso nas opções? Não. Não tem isso nas opções. Marcão, eu marquei a letra A. É o inimigo agindo na tua prova. Parece que eu estou aí, né? Pessoal, na letra A, ele só inverteu. Ele não negou. E para ser equivalente, está aqui. A regra é clara. Nega tudo e inverte. Aqui ele só inverteu. Então, pessoal, com certeza, resumindo a história, ele não usou a primeira equivalência. Então, eu já vou apagar aqui. Agora, uma coisa é certa. Se ele não usou a primeira, com certeza, com certeza ele usou a segunda. Se não é a primeira, resumindo, se não é a primeira, é a segunda. E o que diz a segunda regra? É a regrinha do Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. E, claro, troca o C, então, pelo O. Não pode esquecer disso. Vamos lá. Negando a primeira, os conselhos foram ouvidos. Vai ficar os conselhos não foram ouvidos. Ou, o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar o C, então, pelo O. Nesse caso, o C, então, sai da frase. E mantém a segunda. A decisão foi acertada. Fazendo a leitura da segunda equivalência. Os conselhos não foram ouvidos. Ou, a decisão foi acertada. Olhando aqui as opções. Coloca aí no bate-papo, Putinho Marcos. Qual seria a opção correta, pessoal? Pô, Marcão, olhando as opções, o gabarito seria a letra B de bola. Nega a primeira. Ou, mantém o quê? A segunda. Tudo lindo. Quebramos mais uma questãozinha da Unesp. E simbora para a nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal. Olha aí. Próxima questãozinha. Simbora, a energia lá em cima. E vamos que vamos. Olha aí, pessoal. Próxima questão. Considere as afirmações e o respectivo valor lógico de cada uma delas. Vamos lá. A primeira é verdadeira. A segunda é falsa. A terceira é verdadeira. E a quarta é falsa. A partir dessas afirmações, perdão, é correto concluir. Então, pessoal, vamos começar a nossa análise com a segunda. Por quê? A segunda é uma disjunção. E só tem um caso que a disjunção, inclusive, é falsa. É quando tudo é falso. Por isso que a gente vai começar por ali. Ok? Por que a gente vai começar pela segunda? Porque só tem um caso que dá falso. Qual é o único caso no ou que dá falso? É quando tudo é falso. Lindo. Então, começando aqui a brincadeira. Vamos começar pela segunda. Pela segunda. E depois a gente vai distribuir. Aí vai no efeito dominó. A gente vai encontrando os outros. Beleza? Então, vamos lá. Para dar falso, o que diz a tabuada do Hugo? Método MPP. Tudo F dá F. Não é isso? Então, só vai dar falso quando tudo é falso. Então, a primeira é falsa e a segunda também é falsa. Beleza? Agora, vamos lá. Muita calma nessa hora. Eu vou associando uma frase com a outra. Bruna não é atriz. É a mesma frase. Bruna não é atriz. Vamos lá. C, então. Para dar verdade na condicional, no C, então, não pode aparecer, vou até colocar aqui, não pode aparecer V com F. Por quê? V com F dá F. É o único caso que dá falso. Aí tem a brincadeirinha. Vera Fischer é falsa. Só que o resultado não é falso. O resultado é verdadeiro. Então, pessoal, na condicional, sempre que ele falar que é verdade, que é verdadeira, não pode aparecer V com F. isso aqui não pode aparecer. Então, vamos lá. Se a segunda é falsa, se a segunda é falsa, para não aparecer V com F, a primeira tem que ser falsa. Marcão, entendi. A primeira tem que ser falsa para não aparecer o V com F. Exatamente. Aí a gente vai brincando. Antônio canta bem. Antônio canta bem. É a mesma frase. Então, o resultado dessa frase é falso. Só que agora é o O. Para dar verdade no O, caneta e papel na mão, cara. Anota aí. Quero ver você anotando aí no bate-papo. Para dar verdade no O, tem que ter pelo menos, olha o que o tio Marcos está falando, pelo menos uma proposição verdadeira. Lindo. Se a segunda é falsa, para dar verdade, obrigatoriamente a primeira tem que ser verdadeira. Aí eu vou brincando ali. Estou até arrepiado. Questãozinha linda da Vunesp. Olha aqui. Daniela organiza tudo. Legal. Aí eu vou associar aqui. Eu vou associar com Daniela não organiza. Pô, pensa comigo. Coloca aí no bate-papo. Interação. Eu preciso do seu retorno. Vamos lá. Vamos lá. Eu daqui e você daí. Vamos lá. Interação. Vamos lá. Pensa comigo. Coloca aí no bate-papo. Daniela organiza. Daniela organiza. É verdadeiro. Vamos ver se você está prestando atenção. Qual é o valor de Daniela não organiza? Pô, se Daniela organiza é verdadeiro? Daniela não organiza, Marcão. Vai ser falso. Vai ser falso. Lindo. C então na parada. Para dar verdade no C então, não pode aparecer V com F. Não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Daí, fechamos a análise das nossas afirmações. Agora, vamos lá. A conclusão é sempre verdadeira. Começamos aqui com a letra A. No OU, se um for verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Não vou nem olhar as outras. Qual é o nosso gabarito? Letra A. Por quê, Marcão? Estou te dando poderes. No OU, qual é a tabuada do OU? Tudo F dá F. Então, só tem um caso que dá falso no OU. Quando tudo é falso. Pô, Marcão, então vamos lá. Se eu tenho 100 falsos e um verdadeiro no OU, o resultado será verdadeiro? Sim. Basta que um seja verdadeiro. Então, pessoal, se o primeiro é verdadeiro, nem precisa olhar o outro. Qual é o resultado final? Verdadeiro. Legal? Passamos para a nossa próxima questãozinha. Vamos lá. Olha aí a nossa próxima questão, pessoal. É uma tendência das provas atuais da VUNESP. VU, VUNESP. É, é atual as questõezinhas de 2019. Aqui está todo mundo atualizado. Aqui, de novo, caneta e papel na mão e sim, bora. Para essa questãozinha de diagramas, né? Considere que haja elementos em todas as seções e interseções do diagrama. A partir das informações, é correto afirmar. Vamos lá, pessoal. Preste atenção. Qualquer elemento de C que não é elemento de B, é também elemento de A ou D? Vamos lá. Qualquer elemento de C, ó. C é esse conjunto aqui, ó. Qualquer elemento de C que não seja de B, é também elemento de A ou D? Não. Por exemplo, esse cara aqui, ó. Ele é elemento de C, não é elemento de B, e também não é elemento nem de A, né, e nem de D. Então, a letra A está furada. Eu não posso garantir isso para você. Legal? Vamos lá. Feito a análise da letra A, é tudo no desenho. Todos os elementos de D que não são elementos apenas de D, são também elementos de A, B e C, também está errado. Olha esse cara aqui, ó. Olha esse cara aqui. Todos os elementos de D que não são elementos apenas de D. Ó, estou dando um exemplo a esse cara aqui, ó. Por quê? Esse cara é elemento de A e é elemento de D, né? Então, estou dando como exemplo a esse cara aqui. Aí, olha o que ele está falando. São também elementos de A, B e C? Não. Nesse caso aqui, ele é só elemento de A. Só que aqui ele está falando que é de A, B e C. Então, está furado. Legal? Passamos para a próxima questão. Então, lágrimas vão rolar, né? Engole o choro e se embora. Cabeça de gelo. Né? Não vai abrir o berreiro aí, não. Segura o tchan aí. Né? Vamos lá. Letra C. Qualquer elemento que pertença a três desses conjuntos pertence ao conjunto B? Vamos analisar. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ele pertence a três conjuntos, correto? Só que ele não pertence ao B. Então, a letra C está furada. Show de bola? Passamos para a letra D de Deus. Dentre os elementos que pertencem a dois e apenas dois conjuntos, não há elemento de C que também seja elemento de A? Pessoal, olha aqui, ó. O que ele está falando. Dentre os elementos que pertencem a dois e apenas dois conjuntos, não há elemento de C que também seja elemento de A? Está errado. Aqui, ó. Pertence apenas dois conjuntos e pertence, né, a C e também pertence a A. Tá? Então, a letra D também está errada. É tudo no desenho. Legal? E, por fim, ó. Vou apagar aqui para não embolar. Analisando a letra R, que só pode ser o nosso gabarito. Correto? Todo elemento de A, que não é elemento de B, e nem de D, é também elemento de C. ou apenas de A? Sim. Ó. Vou até pintar essa região, ó. Todo elemento de A, que não é elemento de B e nem de D, ó. Seriam esses caras aqui, ó. Ó. Estou até pintando aqui, ó. Todo elemento de A, eu até pintei para você enxergar melhor. todo elemento de A, que não é de B e nem de D, ó. Seriam esses caras aqui, ó. Que eu pintei. Aí ele fala, ó. É também elemento de C? Sim, porque está pegando essa região. Ou elemento apenas de A? Corretíssimo. gabarito letra E, de eu vou passar no TJ São Paulo. Cara, é isso aí, né? A gente é camaleão, a gente vai se adaptando à banca. Isso aqui está caindo direto, né, na prova, nas provas da BUNESP. É uma tendência agora dos concursos. Então você vai ver muita questãozinha dessa nos nossos aulões e no nosso curso, que no final, né, eu tenho a solução para o seu problema. Com certeza, no final, a gente vai trocar uma ideia. Aqui na descrição, já colocamos o link do TJ São Paulo, do nosso curso, do nosso super combo, né? E com certeza, a galera que antecipa os estudos, né, com certeza, vai ter um resultado muito melhor. Legal? Seguindo aí com a vida, simbora. Olha a nossa próxima questãozinha. Olha aí, ó. Essa questãozinha, Marcão. Caramba, eu errei na prova. Vamos lá. Por que que você errou? Porque você acha que raciocínio lógico é português, né? Português, a língua portuguesa, ela pode nos auxiliar. Ela não pode ser a base do estudo. A base do estudo, resumindo, tá com dúvida em lógica? Monta a tabela verdade, né? Porque montando a tabela verdade, os resultados estão ali, né? O resultado vai aparecer ali, não tem jeito. Tá confuso, não tá... Cara, monta a tabela verdade. Monta a estrutura lógica da frase. É o que a gente vai fazer aqui. Vamos lá. Olha o que ele diz na questão. Considere falsa a afirmação. Hélio é bombeiro e Cláudia é comissária de bordo. E verdadeira? a afirmação. Se Hélio é bombeiro, então Cláudia é comissária de bordo. Nessas condições, é necessariamente verdade que... Pessoal, pra fazer a análise dessas duas proposições, eu preciso construir a tabela verdade delas. E como é que a gente faz a construção da tabela verdade? Pra quem não sabe. Vamos lá. Primeiro passo é identificar quantas proposições simples existem na conjunção e na condicional. Marcão, para de falar bonito. Vamos lá. No E, né? Na proposição composta pelo E e na proposição composta pelo C, então. Beleza? Então, vamos lá. Olhando aqui a proposição composta formada pelo E. Quantas proposições eu tenho? Pô, Marcão. Tem duas. Tem duas proposições simples. Tem L é bombeiro e Cláudia é comissária de bordo. Beleza. No C, então. Tem quantas proposições simples? Também tem duas. São as mesmas proposições do E. Hélio é bombeiro e Cláudia é comissária de bordo. Beleza. Identifiquei a quantidade de proposições simples. Agora, eu vou usar uma formulazinha pra saber o número de linhas da minha tabela verdade. Qual é a formulazinha que determina o número de linhas, Marcão? É essa daqui, ó. 2 elevado a N. Onde N representa o quê? O número de proposições simples. Quantas proposições simples nós identificamos aqui? Coloca aí no bate-papo pra gente. Né? Coloca aí no bate-papo pra mim, né? Por favor. Quantas proposições simples nós identificamos aqui? 2, né? Então, a formulazinha vai ficar 2 elevado ao quadrado. 2 elevado a 2, que vai dar 4. 4 o quê? 4 linhas. Então, eu já descobri quantas linhas a minha tabela verdade tem. Aí, vamos lá. Montando a tabela. Vou montar aqui uma tabela com 4 linhas. A primeira linha não conta, que é como se fosse... A primeira linha, perdão, não conta, porque é onde nós colocamos as proposições. agora começa a contagem. Uma, duas, três, e aqui 4. Perfeito. Agora, vamos lá. Ah, Marcão, tá torto. Cara, se liga aí. Né? Se liga. Vamos lá. Agora, eu vou montar aqui as colunas, né? Pra gente identificar as proposições. Deixa eu marcar aqui. Aqui, tá bom. E diminui um pouquinho aqui. Beleza. Essa é a nossa tabela verdade. Vamos entender agora a nossa tabela. Tô te dando uma mini aula, hein? As duas primeiras colunas estão sempre associadas às proposições simples. A primeira coluna, ela tá associada à primeira frase. Qual é a primeira frase? Hélio é bombeiro. Eu vou representar simbolicamente essa frase pela letra H. Então, a primeira coluna tá representando a primeira frase. Hélio é bombeiro. A segunda coluna vai representar quem? A segunda frase, a segunda proposição. Cláudia é comissária de bordo, que eu vou chamar de C. Beleza? As outras colunas estão associadas às proposições compostas. Uma é a conjunção, que é o E, e a outra é a condicional, que é o C. Então, como é que ficaria a representação simbólica dessa frase? Qual é a representação simbólica do E? É o chapéuzinho. Então, pra quem não lembra, a representação do E seria o chapéuzinho. Então, essa coluna aqui, ela tá representando essa frase, resumindo a história, que é a conjunção. E essa coluna aqui vai representar essa outra frase, essa outra proposição composta, que seria se Hélio é bombeiro, então, Cláudia é comissária de bordo. Então, tá tudo lindo. Representei aqui as frases e agora eu vou fazer a análise da minha tabela verdade. Vamos lá, pessoal. A referência é sempre as duas primeiras colunas. A partir dessas duas primeiras colunas é que eu encontro o resultado das outras. E como é que funciona a montagem dessas duas primeiras colunas? Vamos lá. Vamos utilizar a técnica da metade. A primeira coluna é sempre a metade do número de linhas. Então, pergunta aos senhores, a nossa tabela verdade tem quantas linhas? Quatro. Qual é a metade de quatro? Né? Dois. Então, pessoal, a primeira coluna, olha que legal, terá duas verdadeiras e duas falsas. Sempre assim. Ah, Marcão, entendi. Então, se a minha tabela verdade tivesse oito linhas, né? Como é que ficaria a primeira coluna? Quatro verdadeiras e quatro o quê? Falsas. Legal? A segunda coluna vai ser a metade da primeira. Aí segue a técnica da metade. Ó, a primeira, duas verdadeiras e duas falsas. Pô, a segunda vai ser a metade. Então, vai ser uma verdadeira e uma falsa. Uma verdadeira e uma falsa. Aí, vamos lá. montando agora a tabela verdade do E. O que que diz a tabuada do E? Né? Tudo V da V. Caso contrário da F. Então, verdadeiro com verdadeiro vai dar o quê? Verdadeiro. Verdadeiro com falso vai dar o quê? Falso. Falso com verdadeiro vai dar o quê? Falso. E falso com falso vai dar o quê? Falso. Por quê, Marcão? Porque só dá verdadeiro quando tudo for o quê? Verdadeiro. Agora, vamos lá. Coluna do C, então. O que que diz a tabuada do C, então? V com F dá F. Caso contrário dá V. Então, V com V dá V. F com V dá V. E F com F dá V. Então, tá aqui a tabela verdade dessas duas proposições. Agora, vamos lá, pessoal. Agora, vamos quebrar a questãozinha. Já te dei uma colher de chá, né? E agora, vamos atacar a questão. Eu vou olhar na tabela em qual situação a conjunção é falsa e a condicional é verdadeira. Ó, resumindo a história. eu vou olhar aqui na tabela qual é a situação que a conjunção que é o E é falsa e a condicional que é o C, então, é verdadeira. Qual é a linha que isso acontece? Pô, Marcão, isso acontece na terceira e na quarta linha. O E é falso e o C, então, é verdadeiro. Aí, ficou fácil, né? Eu já identifiquei quais são as linhas da tabela verdade que isso acontece. Que o E é falso e o C, então, é verdadeiro. Encontrando essa linha, eu já posso falar pra você qual é o valor lógico de L é bombeiro e qual é o valor lógico de Cláudia comissária de bordo. Por quê? A primeira linha, não é o H? E o H representa qual frase? L é bombeiro. Vamos analisar nessas duas situações. L é bombeiro. Nas duas situações, nos dois casos, L é bombeiro permaneceu com o mesmo valor. Então, eu já tenho uma certeza, né? L é bombeiro é uma proposição falsa. Por quê? Em ambos os casos, tem duas situações. Na primeira, é falso. Na segunda, também é falso. Ou seja, L é bombeiro, qual é a conclusão que você chega? Que essa proposição, ela é falsa. Agora, olha aqui, Cláudia é comissária de bordo. Nada posso afirmar em relação a ela. Gerou uma dúvida. Por quê? No primeiro caso, ela é falsa e no segundo, perdão, no primeiro caso, ela é verdadeira e no segundo caso, ela é falsa. então, Cláudia é comissária de bordo é duvidosa. Nada posso garantir em relação a ela, porque ela pode ser verdadeira ou falsa, dependendo da situação. Feito isso, pessoal, olha que legal. Vamos lá. Hélio é bombeiro. Isso é verdade? Não. Hélio é bombeiro, é falso. Cláudia não é comissária de bordo. Duvidosa. Nada posso declarar. Hélio não é bombeiro. Opa! Verdadeiro. Por quê? Hélio é bombeiro, não é falso? Então, Hélio não é bombeiro, será verdadeiro. Então, pessoal, qual é o nosso gabarito? Letra C. de churrasco da aprovação. Tio Marcos, resolve a letra D e a letra E, que eu estou desesperado. Legal. Vamos lá. Cláudia é comissária de bordo? Duvidoso. Nada posso declarar em relação a Cláudia. Hélio é bombeiro? Isso é falso. Ou, Cláudia não é comissária? Duvidoso. Falso com duvidoso no OU vai dar um resultado o quê? Duvidoso. Então, a única que necessariamente é verdade é a letra C. Gostaram dessa questãozinha? Fui passo a passo porque eu sei que a maioria dos alunos erraram, né? E não adiantava aqui eu chegar e jogar essa questão de qualquer maneira. Por isso que eu fui, né? Passo a passo, montei a tabela, troquei uma ideia. Enfim. Claro que na prova, você tendo conhecimento, você mata isso aí rapidamente. Show de bola? Peço alguns minutinhos aí da sua atenção pra gente trocar uma ideia sobre o nosso curso do TJ São Paulo. Nosso curso específico. O curso que vai mudar a história da sua vida. no início, né? Desse aulão, no início desse aulão, eu falei, né? Eu comentei aqui com vocês o depoimento, mostrei, melhor dizendo, o depoimento da Giovanna, né? Ela estudou conosco e tirou o quê? Em quarto lugar no TJ São Paulo interior. Então, se você quer ter uma alta performance, ter realmente um rendimento igual o da Giovanna, quem não viu, né? Depois é só voltar lá o vídeo. Ela tirou, ela foi a quarta colocada no concurso do TJ São Paulo interior. Então, se você quer ter esse mesmo resultado, tá aqui a solução. O nosso curso específico para o TJ São Paulo. Vamos lá, pessoal. O que nós oferecemos nesse curso, né? Por que o nosso curso é diferente? Vamos lá. O que nós oferecemos? Deixa eu colocar aqui para vocês. Oferecemos um curso de nivelamento. Nivelamento. Oferecemos um curso teórico. Teórico de matemática, de acordo com o edital. Oferecemos um curso teórico de raciocínio lógico, né? Seguindo também o edital, o formato da banca. E também tem os aulões, né? Ao vivo, semanais. Essa é a nossa estrutura do curso do TJ São Paulo. Marcão, esse curso está sensacional. Eu sei disso. Se nós parássemos aqui, já seria o melhor curso preparatório para o TJ São Paulo do Brasil, sem sombra de dúvidas. mas olha aqui, matemática e raciocínio lógico e mais, opa, eu adoro isso aqui, mais quatro bônus. Então, pessoal, além disso tudo, inserimos no seu curso quatro bônus, que seriam um CTP de matemática, um CTP de português, uma apostila comentada de matemática e uma apostila comentada de português. eu vou até abrir aqui o celular para verificar direitinho com vocês o número de questões, pessoal, de cada situação daquela ali, porque eu esqueço, cara, eu esqueço de tudo. Com certeza eu estou esquecendo de alguma coisa. CTP, o que significa CTP? Centro de Treinamento de Provas. pegamos as provas da BUNESP e resolvemos ela na íntegra. Está totalizando o CTP de matemática? Está aqui, eu estou na página do curso. Matemática temos 236 questões resolvidas. O CTP de português, 100 questões. Você está levando aí de brinde também. Está juntando as apostilas de matemática e raciocínio lógico totalizam 583 questões. E eu já ia esquecendo. Olha aí, tem ainda, vou colocar até de vermelho, isso aqui conta como um só, e tem ainda 14 simulados, é isso, gravados da banca BUNESP, BUNESP, então ainda tem 14 simulados que eu ia esquecendo. Marcão, qual é o valor do meu investimento? Está aqui, se nós fôssemos cobrar por tudo isso, o valor do seu curso sairia por 819,40 reais. Calma, muita calma nessa hora. Mas hoje você vai pagar 10 de 20 reais e 99 centavos. Esse é o valor do seu investimento. Esse curso está 74% off. Olha que bacana, pessoal. Esse é o investimento resumindo, para mudar a história da sua vida. Aí é o que eu sempre falo, qual é a sua prioridade? E pessoal, a ideia é a seguinte, antecipe os seus estudos. Falando em TJ São Paulo, a antecipação ela é fundamental. É um concurso, é uma concorrência muito acirrada que às vezes um pontinho que você deixa de acertar uma questão que você erre te joga lá para trás e você acaba perdendo a tão sonhada vaga. Legal? Então, esse investimento, esse curso vai transformar, vai mudar a história da sua vida. Legal? E o link está aqui, resumindo a história, para a gente fechar. O link do curso já está no material e também colocamos na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais do Matemática para Passar ou, está aqui, a nossa central de atendimento, nosso WhatsApp, 021-97-33-56-174. Ah, Marcão, não vou fazer o TJ São Paulo, posso entrar em contato? Deve. vá lá que vamos atendê-lo da melhor maneira possível. E agora, finalizando o nosso aulão, está aqui a nossa mensagem. Cada minuto que passa é uma chance para mudar tudo para sempre. Pessoal, quando é que você vai começar? Hoje. Hoje. Hoje você vai dar um basta. Hoje você vai mudar a história da sua vida. Resumindo, por que, Marcão? Porque o sucesso é uma decisão. Legal? Pessoal, vamos juntos nessa corrente do bem. Muito obrigado pela sua participação. Se você realmente gostou desse vídeo, dá um gostei, dá o seu joinha, porque isso vai ranqueando o nosso vídeo e assim podemos ajudar mais pessoas e a nossa missão com certeza será cumprida. Matemática é o que, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.